Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome, o Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico de todo mundo, 3 horas da tarde e não tava lá, tá vendo? Ah é, mas aí bro, ó, tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra comentar, tá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era. E atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. E aí bandido mau, como é que é meu parceiro? E aí, Abraão? Firmou, tuto? Firmou total, Abraão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa, aí. Quer saber do seu pai aí, lamentável, hein, tuto? Um sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, meu pai morreu, nem deixaram ele me criando na minha coroa, irmão. Puxa, é louco, você tava onde na hora? Tava batendo uma bola, meu. Tinha uma oleurosa, irmão. Aí foram te avisar. Eles vieram me avisar, mas tá firmão, Abraão, tô firmão. Logo mais eu tô indo a quebrada com vocês aí. É quente, na rua também tá fácil não, moro, tuto. Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado? Sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí, qualquer coisa, tá ligado? Lado a lado, nós, até o fim, moro, né? Tô ligado. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão? Nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente, no culto dessa noite. Firmão, segue quente, admiro os crente. Dá licença aqui, mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá e seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura, moletom. Porque os bico que me vê, com os truta na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu mó goela, ó. Fique bandidão, vou em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha prim, pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim, o bisgueiro e o bistopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele raça, ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão de buceta e saia. Talarico nunca fui, é o seguinte. Ando seco pelo seco, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido, e se eu tô com meu filho no sofá? De vacino desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance. Dei pra abrir a boca, ia nessa sem saber. Vida louca. E aí, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta. Liga a nós, irmão. Não, truta aí, jamais vou levar problema pra você. Nós resolvem na rua e rapidinho também. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, cê falou? Então, truta, demorou. No final do ano, nós vamos marcar aquele jogo lá. Vem você, o Blue, os caras do Racionais e tudo aí, morô, meu. Visita aqui essa graça. Fado não atravessa não, morô. Mas na rua não é não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede breque. Passa pro malandro, a inveja existe. E a cada 10, 5 é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o que? Se cadeia é pra homem, malandrão deu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três. Na quarta, checkmate, que nem no xadrez. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta a voltagem. O puro, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou por o sorriso de criança onde for. Os parceiro, tem a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. O que será, será? É nóis, vamo até o final. Liga eu, liga nóis, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmão, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, bravo espião, irmão? Tô com os mano aí, eu vou, tô indo ali na zona leste. Ali, tipo umas 11 horas, já tô voltando já, morô. Eita porra, e bravo, e bravo. Você põe a contagem, morô, mano. Aí, eu vou te ligar, mas manda só pros mano aí da quebrada aí, morô. Puxinho, morô, mano. Pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho. Puxando, se puder, morô, meu. Aí, no dia do jogo, morô, os mano da exaltação vai vir. Manda só a pupinha lá, morô, bravo. Fica com Deus aí, irmão. Tá vendo aí? Desse jeito aí, vocês nem entram. Desse jeito aí, nem cachorro vai olhar pra vocês. Olha aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. Olha aqui, olha aqui. Vocês nunca vai entender esse aqui, ó. Aí, conhece All Star, né? É esse. É uns All Star. Acorda, diga, acorda. Ô, tio. Dá foto? Tira uma foto nós aqui. É dinheiro, tem dinheiro. Pode vir. Vem cá, vem cá, vem cá. Tira a foto. Tá vendo aí, moleque é? Com nós vai tá sempre com foto bonitinha. Fora pra vida. É isso mesmo? Sábado, sacola, né? Eu já não te disse que eu não quero você andando com esses moleques? Meu, nós estávamos lá primeiro, não foi não, meu chá? Eu sei que esses moleques vão lá pra que eles fumam. Eu já falei isso pra você. Meu chá, eu não estava lá primeiro. Chegou, chega. Você já arrumou a casa? Já, mãe. Já rezou? Já, mãe. Você acha que você engana aqui, hein? Pô, mãe, não estou enganando não, mãe. Tem que te mostrar um tênis que eu vi ontem aqui. Vim aqui na loja. Dá uma olhada nesse All Star, meu. Quanto meu? Ô, moçá, quantos estão esses tênis aqui? Expermeza total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada. Dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, com o amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Deixa eu falar pra você. Tudo, tudo, tudo vai. Tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates. Põe no pulso, logo um bright. Que tal? Tá bom. De lupa, bochilão. Bombeta branca e vinho. O champanhe para o arco é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação. Pode rir, rir, mas não desacredita não. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros é povinho. Eu lamento vermes, que só faz peso na terra. Tira o zóio, tira o zóio. Vê se me erra, eu durmo pronto pra guerra. E eu não era assim, eu tenho ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim? Vida louca, tabulosa, o cheiro é de pólvora. Eu prefiro rosas. Eu que, eu que sempre quis um lugar gramado e limpo assim. Verde como o mar, cercas brancas. Uma seringueira com balança. Desbincando pipa, cercado de criança. Rock Brawl, a corda é sangue bom. Aqui é capão redondo, tru não, pokémon. Zona Shoe é invez, é estresse concentrado. Um coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco. Culpa dos imundos, do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver um malote com glória e fama embulado em pacote. Se é isso que cês querem, vem pegar. Jogar no rio de merda e ver vários pular. Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela. Na crise vários pedra, 90 esfarela. Vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem. Porém, quem tem, tem. Não cresça o zóio e ninguém. O que tiver que ser, será meu. Tá escrito nas estrelas. Vai reclamar com Deus. Imagina nós de Audi ou de Citroën. Indo aqui, indo ali. Só pã de vai e vem. No capão, no apurar. Vou colar na pedreira do São Bento. Na fundão, no pião, sexta-feira. Para, 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 para. De teto solar, o luar representa. Ouvindo Cassiano, os gambé não aguentam. É, mas se não der, negou. O que que tem? O importante é nós aqui. Juntou no que vem. O caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita e meia selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora? E nunca mais vê seu pivete. Embora dá a casa, dá o carro, uma groca e uma fal. Sobe cedo de joelho, mil e cem degrau. Quente é mil grau. O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem. Deus é o juiz. Enquanto Zé Povinha perdejava a cruz. E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus. Ó, às quarenta e cinco do segundo arrependido. Salve perdoado é de mais um bandido. É louco, bagulho, arrepia na hora. Dimas, primeiro vida louca da história. Eu digo glória, glória. Sei que Deus tá aqui. E só quem é, só quem é, vai sentir. E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir. Meus guerreiros de fé, quero ouvir. Mão, programado pra morrer, nós é. Ao lado direito do fato, é que é o que der. Firmeza não é questão de luxo, não é questão de cor. É questão que fartura, alega um sofredor. Não é questão de preza, negoida é essa. Miséria traz tristeza e vice-versa. Inconscientemente vem na minha mente inteira. Na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz. De poder comprar o azul, o vermelho. O balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Não importa, dinheiro é puta. E abre as portas dos castelos de areia que quiser. Preto e dinheiro são palavras rivais, é. Então mostra pra esses cus como é que faz. E seu enterro foi dramático, como o blues antigo. Mas de estilo, me perdoe, de bandido. Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer. Viver pouco como o rei, ou muito como o Zé. As vezes eu acho que todo preto como eu. Só quer um terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar no viacho. Sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí, truta é o que eu acho. Quero também, mas em São Paulo. Deus é uma nota de cem. Vida louca. Vamos, cara! E aí, tio, vamos colar ali no movimento ali, colar ali no shopping ali. E trocar ideia com as minas ali, fazer um pião. Nós dois, vai, com as minas. E aí, tio, vamos lá. Sempre fui sonhador. É isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha. Sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil para os meus problemas. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível. Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar. É só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você. Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder. Falo do amor entre homem, filho e mulher. A única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças que é o futuro e esperança. Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna. Enquanto o humano desempregado, o viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são. Falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença. Que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falso união. A ambição como um véu que cega os irmãos. Que nem um carro guiado na estrada da vida. Sem farol no deserto das trevas perdidas. Eu fui orgia, évio louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o rebolvo enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço o repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu abro o cimo. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim, vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. Várias famílias, vários barracos. Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim. Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no boxe ou no futebol. Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou. 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Desesperou? Aí, senado louco. Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, xavé. Porque o sonho de várias na quebrada é abrir um boteco. Ser empresário não dá. Estudar nem pensar. Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático. Rápido, sádico ou simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência. O aprendizado foi duro e mesmo diante desse revés não parei de sonhar. Fui persistente porque o fraco não alcança a meta. Através do rap corri atrás do preju e pude realizar meu sonho. Por isso que eu, Afro-X, nunca deixo de sonhar. Conheci o paraíso e eu conheço o inferno. Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno as pessoas não se falam. Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam, embaralham. As cartas da inveja e da traição. Copa, ouro e uma espada na mão. O que é bom é pra si e o que sobra é do outro. Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. É muito louco olhar as pessoas. A atitude do mal influencia. Minoria boa. Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Se presa à toa. Sonhando com uma fita boa. A vida voa e o futuro pega. Quem se firmou, falou que não ganhou. O jogo entrega mais uma queda. Em 15 milhões, na mais rica metrópole. Suas várias contradições. É incontável, inaceitável. Implacável, inevitável. Ver o lado miserável. Se sujeitando com migalhas. Favores. Se esquivando entre noite de medo e horrores. Corre a fita, a treta, a cena. A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Paidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim. Enfim, quero vencer. Sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é certo na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você em mim acreditar. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo, investir e abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. É o seguinte aí. Geralmente quando os problemas aparecem, a gente tá desprevenido, não é não? Errado. É você que perdeu o controle da situação, seu irmão. Perdeu a capacidade de controlar os desafios. Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente. Você se acha sempre incapaz de resolver. Você é a covarda, morou? O pensamento é a força criadora, meu. O amanhã é ilusório. Porque ainda não existe. O hoje é real. É a realidade que você pode interferir. Mas a oportunidade de mudança tá no presente. Não espere o futuro mudar a sua vida. Porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Nunca esqueça disso, irmão. Acreditar e sonhar Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama Eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama Da cadeia e favela Túmulo, sangue Sirene, choros e velas Passageiro do Brasil São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras E covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você Tem a ver com isso Desde o início Por ouro e prata Olha quem morre então Veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto Já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias Trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar De dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda O que a mente tenta esquecer Olho pra trás Vejo estrada que eu trilhei Mocota Quem teve lado a lado E quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser se for, tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história Vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic tac não espera Veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? Hum, é um elogio Pra quem vive na guerra A paz nunca existiu No clima quente A minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Pesadelo? Nego trapo Crime, futebol, música, carai Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Daria um filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez Um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo Terra de arranha-céu A daroa rasga a carne A torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo Pois solteira de um Promissor Vagabundo nos Caneira e ação Gravando a cena vai O bastardo Mais um filho pardo Sem pai Rei Senhor de gen Eu sei Bem quem você é Sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não entra a pé Cê disse que era bom E as favelas ouviu Lá também tem Whisky, Red Bull Tenis, Nike e fuzil Admito Seus carros é bonito É E eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado eu tô um pouco Cicou Eu acho Só que tem que Seu jogo é sujo E eu não me encaixo Sou problema de montão De carnaval A carnaval Eu vim da selva Sou leão Sou demais pro seu quintal Problema com minha escola Eu tenho mil Mil fita Inacreditável Mas seu filho me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Ginga e fala gíria Gíria não Dialeto Esse não é mais seu Hop Subiu Em pé pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Nós é isso Aquilo Que Cê não dizia Seu filho quer ser preto Quirolia Cola o poste do Tchupac E aí que tal O que cê diz Sente o negro drama Vai Tenta ser feliz Rei bacana Quem te fez tão bom Assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez Por mim Eu recebi seu tique Quer dizer Que te desgota Céu aberto E parei de madeirite De vergonha Eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você não Cê não passa Quando o mar vermelho abri Eu sou o mano Homem duro Do gueto Brau Oba Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele parda Eu sou funk E de onde vem os diamantes Da lama Valeu mãe Negro drama Drama Aí Na época dos barracos de Paula Na pedreira Onde cês estavam? O que cês deram pro mim? O que cês fizeram pro mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí O rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock Que é a LJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Do anos 90 Século 21 É desse jeito Aí Você sai do gueto Mas o gueto nunca sai de você Moro irmão Cê tá dirigindo carro O mundo todo tá de olho em você Moro Sabe por quê? Pela sua origem Moro irmão É desse jeito que você vive É o negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama Eu sou o fruto do negro drama Aí Dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí Se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Acabou do lado Então Vão O que é e o que é clara e salgada Cabe em um molipés ou uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Iquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte, eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento O que adianta ser durão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vé, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim não chora, tá bom, falou Não vai preocupa, irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó Vou te falar, tô chapando Ele tá mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa a perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia, pós o outro dia Se eu ver o seu lado direito Tá balado porque vem, nego, é desse jeito Tudo mau sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tombe com olheira Na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme, hein, doidão Mil fita acontecendo, esse aí Coração Meio de vinte, ó Na fita é o seguinte, ó Na esquerona não vão Fita de milgão Ontem eu tava ali, de CB no peão Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cipã, se liga, ele vai saber De repente, ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tem que ser ré, jão Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar um de remédio Com os moleque lá Pá, tá ficando os prédios O que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo, o Patrício Novão E os carai Fumaça vai Fumaça vem Encha pro coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mais dois Tru de uma mina Num tempo A prata show E o mato Vindo guina O bico se atacou Falou o mapa do C Tipo o quê? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele moscar Me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vê as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Montado no dinheiro E cês aí no veneno E a cara dele Tudo tacada O seu corre Tudo pelas verdes Os matos Todos morrem Eu mesmo Seu cadá Boa numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado Depressa Vou comprar uma house Se que boy depois alugo Vão me chamar de senhor No porfugo Mas pra ele só Zona suque a pá Diz que ele tira Nois Passa a cara É cobrar O que ele quiser Nois quer Vem que tem O quê? Eu não pago Pau pra ninguém E eu só registrei Né? Não era de lá Os mano tudo Só viu Ninguém falou um A Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ganhar atenção Das mulher E outros homens Amo minha raça Luto pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição Puro três Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios pretos Não tá nem rico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala assim Com nem duro Meu amor pela senhora Já não cabe isso a todo Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim Um homem Não uma puta Ei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então Sem terror Inimigo invisível Judas incolô Persegido Eu já nasci Demorou Apenas por Trinta moeda O irmão Gol Com teu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá É Quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo Intimo Lembranças Mas vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça E paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye Che Guevara Tupac Bob Marley E o evangélico Martin Luther King Lembrei de um truta Me eu falar assim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas doze Um fraquejou Periferia Corpos vazio E sem ética Lota os pagode Rumo a cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é frustração São Máquina de fazer vilão Eu penso Mil fita Vou me enlouquecer E um pioio Diz assim Quando me vê Famoso pra carai Durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo Pura E dano Boi Põe Elas pra chupar E manda andar Depois Rasga as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu Truta Tem pra ninguém Zé Povinho é o cão Tem esses defeitos Quem Cê tem não não Cresce os ódios Qualquer jeito Cruzar Cê rebenta De repente Vai De ponto Quarenta Só querer Tá no tente Se só de pensar Em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja O homem violento E nem siga Nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha De um vencedor Chora agora Rir depois Aí Jesus chorou Lágrimas Lágrimas De um vencedor Lágrima Lágrima Ai Vem Lágrimas Vem Jó Vem Quatre Vem Focati Tem que acreditar Desde cedo a mãe da gente fala assim Filho, com você ser preto Você tem que ser duas vezes melhor Aí passaram alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito Pelos traumas, pelas psicoses Por tudo que aconteceu Duas vezes melhor como? Ou melhora, você é o melhor Ou é o pior de uma vez E sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você Ou o que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz É necessário sempre acreditar que o sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase que o sofrimento alimenta Mais da sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar sem perder A luta, o amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as criança que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Não vejo o rico que teme Perder a fortuna enquanto moro Desempregado, viciado, se afunda Falou do inferno, irmão Falou do são Então, malu da roupa aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é sentença Fiz a vença, treta e falsa união A ambição é como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol, não descendo das trevas perdidas Eu fui hoje aébrio, louco, mas hoje eu tô sóbrio Guardo o rebome, quando vou, cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o refeite, o que diz lá no canto lirico Falou do cérebro e do coração Me enxergo, eu me preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha, desafio Nunca do obstáculo, a malição eu adunciei É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos Várias famílias, vários barracos Uma mãe na gravidade E o mano tá lá, trancafiado Ele sonha na direta, com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no ball Alguém sonhando com a vida e o seu lugar ao sol Porém, fazer o que se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil, aqui nada mudou Desesperou, aí senado louco E batia o barrado, espalhado, armado e mais um pouco E ser reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, chavé Porque o sonho de palha tá quebrado Tem abrir um boteco, ser empresário, mudar Estudar, nem pensar, tem que trampar, ripar Uns irmãos, sustentar, ser criminoso Aqui é bem mais prático Rápido, saio com simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre os sonhos ou a meta da sobrevivência Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vim Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno, as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam e paralham As cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si, o que sobra é do oco E nem o sol que aquece, mas também apodrece Esgoto é muito louco, olhar as pessoas A atitude do mal, que influencia a minoria boa Morrer à toa, que mais matar à toa Que mais empresa à toa Sonhando com uma fita boa A vida boa e o futuro pega E se firmou, falou que não ganhou O jogo entrega, mais uma queda De 15 milhões, da mais rica, metrópole Suas áreas, contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando comigo, olha os cabos Se esquivando entre noite de medo e horrores Morrer a fita, treta, cena A gente reza, foge, continua a ser E os mesmos problemas Mulher e dinheiro, tá sempre envolvido Vaidade e ambição Munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel Foi morto por carinho Enfim, quero vencer Sem filantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Roleta russa, bota o custo em gatilhar Eu pago o tempo pra você e me acreditar E você não pode parar Esperar o tempo em vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Mantém a fé dentro do seu coração, irmão Porque o mesmo total É desse jeito, muito amor A gente já tem ódio demais perto da gente, entendeu? Ódio demais, chega Amor, amor, amor Porque eu desejo pra Zona Lama Amor, muito amor, muito amor E sonhar, e sonhar, e sonhar E sonhar, e sonhar, e sonhar Hoje eu sou ladrão, ativo 5-7 As cachorras me ame, os negócios derretem Hoje eu sou ladrão, ativo 5-7 Com isso a bala pra não, sou o herói dos pivete Uma pá de bico, cresce o zóio Quando eu chego, Zé Polvinho é foda Né não, nego, eu tô de mal com o mundo Terça-feira à tarde, já fumei um ligeiro Com os covardes, eu só confio em mim Mais ninguém, cê me entende Fala gíria bem, até papagaio aprende Vagabundo assalta banco, usando o Gucci Versace Civil da Obote, usando o caminhão da Light Presente de grego, né? Cavalo de Troia Nem tudo que brilha é relíquia, nem joia Não lembra aquela fita lá Rô, fala aí, jão O bico veio aí, mó cara de ladrão Como é que erraba, calor do carai Cê sai, deixa eu fumar, passa a bola, Romário Meio confiado, né? É, eu percebi Pensei, ó só, quero a truta seu Homem E diz que tinha um canal E vende isso e aquilo Quem é, quem tem M pra vender Quero um quilo Um quilo de queijo, cê conhece quem? Sei lá, sei não, rei, eu sou novo também Irmão, quando ele falou Um quilo é o deixo, é o milho A micha caiu Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem Não vai daqui ali, mó chavão Nesses trajes De óculos escuros, bermuda e chinelo Negão era polícia, irmão Mó castelo Negou, São Paulo é selva E eu conheço a fauna Muita calma, ladrão, muita calma Mil vezes os ganso descer e as cachorras Subi os dois peis Dá pra ver quem guia o GTI Mas também né, jão Sem fingir, sem dar pano É boca de favela, rô Vão me convenhamos, tiazinha Trabalha trinta anos e anda a pé Às vezes cagueta de revolta, né? Que né, nada disso não Cê tá nessa Revolta com o governo Não comigo, as conversas Traidor, cobra cega Pensou se a moda pega Negou, eles te entregam Pro debate aí sujou De bolinho comprou, pode até ser Que tem, sei lá Qualquer lugar, vários tem celular Não dá pra acreditar que aconteça Na hora do choque Que um de nós troque uma cabeça Por incrível que pareça Pode ser, oh meu No dia de amanhã Quem sabe é Deus Eu não sei, não vi, não sou Morro cadeado Firmão, deixa eu ir Quem não é visto não é lembrado Hoje é um saladão Artigo 5x7 As cachorras Me amam, os pregóis se derrete Hoje é um saladão Artigo 5x7 Polícia bala o plano Sou o herói dos pivete Hoje é um saladão Artigo 5x7 As cachorras Me amam, os pregóis se derrete Hoje é um saladão Artigo 5x7 Polícia bala o plano Sou o herói dos pivete Família em primeiro lugar É o que há Juro pra senhora, mãe Que eu vou parar Meu amor É só ser o brilhante Num cofre Enquanto eu viver Senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito Se é, é agora É calça de veludo Ou é bunda de fora Me perdoe, me perdoe, mãe Se eu não tenho mais Vou olhar que um dia foi Te agradar com cartaz Escrito assim Doze de mar e marrom Coração azul e branco E papel crepom Seu mundo era bom Pena que hoje em dia Só encontro No seu álbum de fotografia Juro que vou te provar Que não foi em vão Mas com prioridade de bacana Não dá mais não Xijão Falando sozinho Essa era da boa Põe dessa pra mim O barato tá doido Os mano te ligou ali Mas tem que ser já Sem pensar Cê quer ir a ponta É daqui a pouco Oito horas Dois e pouco Tá tudo no papel Dá pra arrumar uns trocos O time tava montado Mas tem um que não pode Os mano é do outro lado Mas é, é pela ódio Vamos dar mó mamão Só catar demorou Ó só que pus na fita Que essa é merecedor Não vou te pôr Em fita podre aliado A cena é essa Ó, fica ligado Um mão branca Fica só de migué Não vai em frente o dia inteiro Tomando café É nosso O outro é japonês O casu que fica ali Vendendo um dog Talão zona azul Cê compra um dog dele Fica ali no bolinho Ele tem só o canela seca no carrinho Cê liga a loira né Então vai tá lá dentro De onda com os guardinha Pã, nessa aí que eu entro É dois, tem mais um Foi quem deu Tá ligeiro Na hora ele vai tá Já cá no banheiro Tem uma XT Na porta E uma saara Pega a contramão Vira esquerda e não para A cara é direto e reto Na mesma até a praça Que tá tudo em obra E os carros não passam Do outro lado tá arroz E de golfe na espera Das armas E os malotes Pra ela e já era Depois só Praia e maconha Comer todas as burgueses E Fernão de Noronha Nossa, mano Vai colar aqueles gadinhos Lá que moram no condomínio Ixi E aquelas vilas lá Aquelas minhas Só o lugar tá feio Se elas até gostam do fio Pode guiar Mas vou levá-las todos para lá O dia D chegou Se esse é o lugar Então aqui estou Quanto mais frio Mais em prol Um amante do dinheiro Pontual como o sol Igual eu De roupão e capacete No frio já é quente Ainda usando colete Já era Eu tô aqui E aonde cê tá, Jão? Tô vendo ninguém E o japonês tá aqui não O carro não tá Né? Daqui eu ganhei Outro mão Nem colou também Desde que eu cheguei Mas por que logo hoje Por que que mudaram? É difícil É raro Os que deu a fita É raro Sei não Tá esquisito O jão Tá sinistro Né? Melhor nós Se jogar Ver direito em qualquer coisa A loira vai ligar Não tem pressa Se é que nem meu irmão Carai Porra Não dá essa Só tem o Zé Povinho E os motoboy Tá gelado Vamo entrar Vagabundo É nóis Nossa senhora O neguinho Passou a mil Eu falei Nem ouviu Nem olhou Nem me viu Minha cara é esperar Eu não tiro os olhos Lá dentro eu não sei Meu estômago dói Lá vem o gruta Vamo É agora Tudo errado Vambora Caiu A fita sujou Cadê o neguinho? Demorou Carai Bem que eu falei Todos fuça mudou Só tinha dois Mas tem três O neguinho Vinha vindo Do que? Vinha rindo Pesadelo Do sistema Não tem medo Da morte Dobrou o joelho E caiu Como um homem Na giratória Abraçada Com uma loja Eu falei Pô Refronte Falei Me agarpa Mãe dele Quem que vai falar Quando nós chegar Um filho Pra criar Imagina a notícia Lamentável Vamo aí Vai chover De polícia A vida é sofrida Mas não vou chorar Viver de que? Eu vou me humilhar É tudo uma questão De conhecer o lugar Quanto tem Quanto vem Minha parte Quanto dá Por que? Hoje eu sou ladrão Essa é a cena Muito amor Tchau Tchau 60% dos jovens De periferia Sem antecedentes Criminais Já sofreram Violência policial A cada 4 pessoas Mortas pela polícia 3 são negras Nas universidades Brasileiras Apenas 2% Dos alunos São negros A cada 4 horas Um jovem negro Morre violentamente Em São Paulo Aqui quem fala É primo preto Mais um sobrevivente Minha intenção é ruim Esvazia o lugar Eu tô em cima Eu tô afim Um, dois pra atirar Eu sou bem pior Do que você tá vendo O preto aqui não tem dó É 100% Veneno A primeira faz lua A segunda faz dar Eu tenho uma missão E não vou parar Meu estilo é pesado E faz tremer o chão Minha palavra vale um tiro Eu tenho muita munição Na queda ou na ascensão Minha atitude vai além E tem disposição Pro mal e pro bem Talvez não seja um sádico Ou um anjo Ou um mágico Ou um juízo Ou réu O bandido do céu Maluno ou otário Ou quase sanguinário Ou franco atirador Se for necessário Revolucionário Ou insano Ou marginal Antigo e moderno Imortal Fronteira do céu Foi inferno Astral Imprevisível Como um ataque cardíaco Do verso Violentamente pacífico Verídico E pra sabotagem É o raciocínio E pra abalar Seu sistema nervoso E sanguíneo Pra mim ainda é pouco Já o cachorro louco No meu um dia Terrorista da periferia Único em pé Eu tenho pra você Um rap venenoso Uma rajada de PT E a profecia se fez Como previsto Um 997 Depois de Cristo A fúria negra Ressuscita outra vez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Paz em São Paulo Pra mim tá sempre bom Eu tô na rua De boberto e moletom Tim, tim, dom Reperto o som Semana no Opala Marrom E aí Chamo o Guilherme Chamo o Vani Chamo o Dinho E o Dinho Martinho Chamo o Eder Vamo aí Se os outros mano Vem pela ordem Tudo bem melhor Quem é quem Não brilhar Não dominar Rolou dois mano Um acendeu pra mim De jaco, de setinho De tênis, calçadinho Ei, não sai fora Nem vai Nem cola Não vale a pena Dar ideia Nesse tipo aí Hoje a noite eu vi Na beira do asfalto Tragando a morte Soprando a vida pro alto Ó os caras Só foco, erroso No corpo, no corpo É mais fragante no bolso Veja bem Ninguém é mais que ninguém Veja bem Veja bem E eles são nossos irmãos também Mas de cocaína e craque Ruiz e conhaques Mano, mó É rapidinho Tem lugar de estar Mas quem sou eu pra falar De quem cheira Ou quem fuma Nem dá Nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem E toca o nariz Bebe tudo o que vê Passa o diabo feliz Você vai terminar Tipo outro mano lá Quero um preto tipo ar Ninguém tava numa Mó estilo De faça calviclar E tem espuma Do jeito nenhum de você Do tramp no rolê Tinha um funk Joga pra uma bola Buscava a preta dele No portão da escola Um exemplo pra nós Mão moral, mó ibope Mas começou a rolar Com os branquinhos do shopping Aí já Ih mano, outra vida Outro pique Só mina de elite Balada, vários drink Nunca tipo tique Toda aquela porra Sexo, sem limite Sodoma e Gomorra Faz os nove anos Tem uns quinze dias Atrás eu vi o mano Você tem que ver Pedindo cigarro Pro tiozinho no ponto Dente tudo Suado, bolso Sem nenhum ponto O cara cheira mal As dias sente medo Muito louco De sei lá o que Logo cedo Agora não oferece Mais perigo Viciado, doente Fudido, inofensivo Um dia um PM Negro veio embaçar E disse pra eu me pôr No meu lugar Eu vejo o mano Nessas condições Não dá Será assim que eu deveria estar? Irmão, o demônio Pode tudo ao seu redor Pelo rádio, jornal Revista e altidote Oferece dinheiro Conversa com calma Contamida seu caráter Rouba sua alma Depois se joga na merda Sozinho Eu somo um preto Tipo A no neguinho E a palavra Alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Que não deixe o mão Na quem desandar E nem senta o dedo E nenhum pilantra Mais que nenhum Filha da puta Ignora minha lei Racionais, capítulo 4 Versículo 3 Racionais, capítulo 4 Racionais, capítulo 4 Versículo 3 Racionais, capítulo 4 Filha da puta Pá, pá, pá Quatro minutos se passaram E ninguém viu Um monstro que nasceu Em algum lugar do Brasil Talvez o mano Que trampa debaixo do carro Sujo de óleo Que enquadra o carro Um forte na febre Com sangue nos olhos O mano que traga veló Pro dia inteiro no sol Ou que vende chocolate De farol em farol Talvez o cara Que defende o pobre No tribunal Ou que procura Vida nova na condicional Alguém no quarto De madeira Lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho No fundo de uma cela Outra família real E negro como eu sou Um príncipe guerreiro Que defende o gol E eu não mudo Mas eu não me iludo Os mano com de burro Tem eu sei de tudo E troca de dinheiro E um cargo bom Tem mano que recola E usa até batom Vários patrinhos falam merda Pra todo mundo rir Pra ver branquinho Aplaudir É, na sua área Tem fulano até pior Cada um, cada um Você se sente só Tem mano que te aponta Uma pistola e fala sério Explode sua cara Por um toca-pinta velho Clique pra, pra o tal E acabou Sem dó e sem dor Foda-se em sua cor E por sangue com a camisa E manda se fuder E você sabe Por que Pra onde vai Pra quem vai De bar em bar De esquina Esquina Pegar 50 pontos Trocar por cocaína E fim O filme acabou Pra você A bala não é de festim Aqui não tem dublê Para os manos da bachada Fluminense a Ceilândia Eu sei As ruas não são como a Disneylândia E Guaianazes Nós temos o de Santo Amaro Ser um preto tipo Arcos Tá caro É foda Podem assistir a propaganda e ver Não dá pra ter Aquilo pra você Playboy forgado De brinco Por trouxa Roubado dentro do carro Na avenida Rebouça Correntinha das moças Madame de bolsa Dinheiro Não tive pai Não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara Que se humilha no sinal Por menos de um real Minha chance era pouca Mas só fosse aquele moleque De touca Que gatilha e fio cano Dentro da sua boca De quebrada Sem roupa Você e sua mina Um, dois Nem me viu Já sumi na neblina Mas não Tema nisso vivo Prossigo a mística 27 anos Contra a liana estatística Sou comercial de TV Não me engana Eu não preciso de status Nem fama Seu carro e sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado Por mais de 50 mil manos Efeito colateral Que o seu sistema fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Eu não preciso de status Efeito colateral Efeito colateral Não preciso de status Efeito colateral Efeito colateral Efeito colateral